Futsal, o campeonato de futsal da cidade de Apucarana tem o pontapé inicial amanhã na quadra da escola Karel Kober, a partir das 19h30, quarta-feira foi o arbitral final com a tabela, o Paulo Kiz no secretário, o pessoal da toda a organização, o capelário também, estava o Luciano lá juntamente, fazendo aí esse arbitral do futsal. Então amanhã na escola Karel Kober, que seria ali para baixo do centro da juventude, vai estar jogando o Santos Surf Volts contra a Seven Jeans, o time do Santos Surf Volts, o pessoal está assistindo, eu não é Kíndra, Kíndra estava lá hoje conversando com a gente lá no centro da juventude, joga contra o time do Mirandinha, da Seven Jeans, falando isso o Mirandinha vai dar uns prêmios para nós aqui na próxima semana. Estão desacostumados com o prêmio? Daqui a pouco vou dar um prêmio, ninguém mandou mensagem? Não quero, só manda mensagem para mim quando estão ganhando prêmio, né Zé? Eu estou aqui gente, vou mandar mensagem, vou mandar abraço para vocês. O KFC, às 20h30, joga contra a D'Água do Tigre, isso lá na Karel Kober. Já na quadra do centro da juventude, amanhã, o Plenitude joga contra o Sport Club Jataí. O Palmeirinhas Ecobeer joga contra o Sport Tancredo Neves, pelo Grupo C. Na quarta-feira, na quadra da escola Edson Giacomini, o Boina Verde joga contra a União de Amigos, 19h30. Às 20h30, passariam automóveis L2 Confecções, jogando contra o pessoal do Juvenil da Serradia Caldeira, do Grupo D. Na quadra do centro da juventude, na quarta-feira, Mazon Aviamentos contra a Estivar Futsal. Columbus contra o Vila Nova, vai estar acontecendo o jogo às 20h30. E no ginásio de esporte, a Dilson Mecenas, o Cebolão, aí na quinta-feira. Quinta-feira tem o Commander Futsal contra o Real Pirapó, o Apucarana Futsal contra o Luby Center. Esse jogo aí, programado já para quinta-feira, que no dia 9, também na quadra do esporte do Pirapó, seria o Cebolão. Nós temos Milabonés contra Paranassumac e das Multividos. E também Estambaria Neves contra a Eletran, Lanchanete e Gula Gula. Pelo grupo, o primeiro, 19h30, é o grupo EF, depois o grupo G, tá certo? São jogos até o dia 9, dia 10, já é sexta-feira, temos mais dois jogos. Grupo A, Plenitude, Esporte Clube já tá aí, Pro Esporte, Santos Surf Volts, Seven Jeans, KFC, D'Água do Tigre. Esse é o grupo B, são esses agrupamentos. De cada um sai um time aí, cada agrupamento, né, no regulamento. No grupo C, Palmeirinhas e Cobier. Depois o Esporte Clube, Tânquia do Neves, Palmeirinhas. De novo, né, dois, três ali no grupo, já tinha falado na semana passada. Boina Verde, União dos Amigos, Passarinha Automóvel, Juvenil da Serreria Caldeira. Esses são os agrupamentos do grupo D. No grupo E e no grupo F, né, que tem jogo aí na quarta-feira, na quarta e na quinta-feira. No grupo E e do grupo F, são jogos da quarta e da quinta-feira. Nós temos aí mais sete equipes que compõem aí a Pucarano Futsal, o Lubricenter, Estamparia Neves e Letran. Seria no grupo E. No grupo E tem a abertura aí no próximo dia 9, a Pucarano Futsal contra a Lubricenter. Depois, Estamparia Neves contra a Letran. Também lá no campo, na quadra do Pirapó. No grupo F tem Mila Bonés, Commander, Paraná Sumáquica e Real Pirapó. Nesse grupo F, vai estar jogando dia 9 aí, Commander, 19h30 contra o Real Pirapó, lá no Cebolão. E também no grupo F, joga Paraná Sumáquica contra a Mila Bonés. No grupo G, Maçom, Aviamento, Estivar, Futsal, Pirapó, Tintas Darkas. Esses jogos aí do grupo G e do G e H, estreia-se, seria no dia 8, né? Grupo G e H, o Maçom contra Estivar, a equipe do Maçom contra Estivar. E no grupo H, nós temos jogos aí na quarta-feira com a Columbus, jogando contra a equipe do Vila Nova. São as estreias dos grupos do Campeonato Municipal de Futebol de Salão, categoria livre. Teve a inscrição do Campeonato de Futsal na categoria veterano, mas não deu equipe, né? A categoria de veterano, o professor Paulão, Paulo Kis, secretário, está analisando aí, para a gente estar fazendo com muito carinho, não misturar os turnos do ano, as duas categorias, livre e veterano. Tem muita gente veterano jogando no livre. Tem muita gente livre jogando veterano. O ano que vem vai ter uma redequação no calendário esportivo do município de Apucarana, está certo? Então a gente lembra todos que o Campeonato de Futsal começa amanhã. Nós temos lá na quadra do Centro da Juventude e na escola municipal, logo mais abaixo, o quadro de costas, com o Centro da Juventude. São os dois jogos que vão estar acontecendo. Também vai estar acontecendo no Pirapó essa semana e também lá no Cebolão, no Jardim Ponta Grossa. Então começou a começar o campeonato, são 28 equipes. Boa sorte a todos os amantes de futsal.